Eu nunca fui um cara interessante Não sai da minha vida nunca mais Agora se não for pedir demais Me ensina a ser o cara certo pra você Que o resto o amor faz Por favor Não sai da minha vida nunca mais Me ensina a ser o cara certo pra você Que o resto o amor faz Que o resto o amor faz Eu nunca fui um cara interessante Mas você me olhou por um instante E dentro dos seus olhos vi um diamante Já se lapidar Parece que o destino tinha agendado o nosso encontro Eu não tava pronto Você chegou e nem pediu licença Porque veio pra ficar Por favor Não sai da minha vida nunca mais Agora se não for pedir demais Me ensina a ser o cara certo pra você Que o resto o amor faz Por favor Não sai da minha vida nunca mais Agora se não for pedir demais Me ensina a ser o cara certo pra você Que o resto o amor faz Que o resto o amor faz Por favor Não sai da minha vida nunca mais Por favor Não sai da minha vida nunca mais Você é o amor faz Você é o amor Você é o amor Obrigado.